Salve, 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 fiel torcida! Salve, 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 salve. Tom Ramon Dias já iniciou os seus trabalhos, o seu dia no Corinthians. Ramon Dias terá essa árdua luta contra o Z4, contra o vexame de um birrebaixamento que eu creio que não irá acontecer. isso é coisa do átomo green eles são acostumados com bi-rebaixamentos né, Corinthians é muito grande pra isso, não vai cair não vai bajar não vai bajar mas, né, o mercado da bola tá fervendo Corinthians tá no mercado já tem três jogadores na agulha um já está em São Paulo pra fazer exames, que é o Alex Santana desde anteontem deve ser marcada logo também a assinatura e a apresentação oficial e mais dois jogadores, né que estão chegando ao Parque São Jorge mas é pouco muito pouco pela nossa necessidade é muito pouco pela nossa condição financeira tá chegando gente pra caramba mas, pela nossa necessidade é quase ninguém é os dois extremos que o Corinthians vive nesse momento né mas precisamos reforçar o ataque porque o nosso ataque é o ataque de nervos pra torcida do Corinthians e um ataque de riso para os nossos adversários né, quando você imagina Pedro Raul o Yuri dando aqueles chutes bizonhos Yuri o que que era aquilo? aí você imagina Romero Pedro Raul Pedro Henrique o Wesley que tá uma mala também esse Wesley toma um banco pra ele calçar a sandalinha da humildade você chega à conclusão que realmente é assustador ah, Marcão gente, 16 jogos 12 gols marcados o Corinthians não marca não tem a média não tem média nem de um gol por partida senão teria feito 16 gols no campeonato é o segundo pior ataque da competição se não for o pior é a situação mas 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 uma luz brilha no fundo do túnel e divide opiniões né virou até polêmica já na rede social né os famosos entendedores de futebol criticando e outros não e enfim né engraçado que se for para o do túnel quando o Flamengo procurou o cara era craque agora o cara não vale nada é brincadeira né mas faz parte bom antes de trazer a notícia e falar de Mário Balotelli 33 anos de idade a gente quer falar aproveitar e trazer a KSK que é o projeto Corinthians Premia Mais tá aí na tela lembrando hein o projeto Corinthians Premia Mais é feito pra você pra mim pra nós que desejamos comprar um carro uma moto e pô não dá pra pagar o valor de parcelas tão alto que tá no mercado juros abusivos fica muito difícil encaixar no orçamento já pensou em fazer um consórcio? então com parcelas a partir de 233 reais hein olha aí 233 reais 7 reais e 50 centavos por dia mais barato que o iPhone você já adquire o seu consórcio ah Marcão mas consórcio eu tenho que esperar o sorteio de repente eu queria o carro mais rápido você pode dar o lance mas se eu tivesse o lance seria fácil eu não tenho calma a KSK pensou em tudo gente o projeto Corinthians Premia Mais é a menor parcela do mercado e ainda tem duas modalidades é isso mesmo duas modalidades que você pode adquirir o seu consórcio e eles podem te ajudar na questão do lance quer saber mais? coloque nome e-mail telefone para contato whatsapp valor de parcela que se encaixa no seu orçamento Marcão consigo pagar 500 conto por mês que eu queria uma carta de crédito de 40 mil eu queria comprar um carro legal envia sua proposta ah mas se tem dúvidas clique e compre pelo whatsapp um representante da KSK vai te orientar legal? lembrando são créditos de 20 a 40 mil reais nesse projeto a KSK já entregou mais de 320 são 335 milhões 620 mil e 58 centavos de créditos contemplados é um KKZ que já pagou de crédito para o mercado só para que vocês tenham uma noção mais de 300 milhões é uma empresa de 52 anos então você pode ficar tranquilo que a segurança é enorme a KSK pensou em tudo é também patrocinadora das bravas patrocina também as bravas do basquete campeãs da Copa São Paulo parabéns ao time de basquete feminino parte dessas vendas ficam concorrentes se você ajuda o timão e realiza seus sonhos quer saber mais? digite corinthianspremiamais.com.br realize seus sonhos com a KSK e ajude o Coringão tamo junto e vai Corinthians valeu KSK é o projeto Corinthians Premia Mais legal? bom agora bora falar balotelli no Corinthians a bomba explodiu ontem balotelli no timão e parece que a coisa andou 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 já houve duas reuniões com o staff do atleta tá balotelli vinha sendo monitorado desde então lá de trás lá no comecinho do ano como ele ficou sem contrato na Turquia a diretoria consultou o staff do jogador pra saber a possibilidade de contratá-lo quais seriam as condições entre outras coisas tempo de contrato como ele está fisicamente enfim nos últimos 16 jogos no futebol turco ele marcou 7 gols em 16 jogos deu uma assistência os números não são ruins pra 16 jogos porém tomou 7 cartões amarelos e tomou um vermelho tem também a bagagem é um jogador polêmico é um jogador que todo mundo sabe que tem um extra campo mas será que nesse momento não seria uma boa? ah Marcão mas o salário dele é alto são 3 milhões de euros por ano dá uma faixa etária de 1 milhão e meio de reais por mês é o que ganhou o Yuri Alberto o que é mais caro o Balotelli ou o Pedro Raul ganha 700 pau por mês? se juntar o dinheiro do Pedro Raul e do Pedro Henrique já quase paga o salário do Balotelli o que é mais caro? pergunto pra vocês ah, mas o cara tem 33 anos é final de carreira o cara já não está em alta claro, se você está em alta eu estava jogando então ele estaria sendo disputado pera, pera, pera pro times que disputam a Champions League isso é meio óbvio mas pro rendimento do futebol brasileiro eu acho que dá um caldo apesar que eu gosto muito da ideia do Marenca, por exemplo do Vieto mas isso impede de o Corinthians ir atrás de mais um grande nome o Corinthians precisa fazer isso e Mário Balotelli na segunda reunião ele sinalizou que ok gostaria de jogar no Brasil e topo jogar no Corinthians perfeito? a situação é essa ele sinalizou que ok o staff gostou da ideia gostaram da proposta e a proposta é 3 milhões de euros por temporada eu falei o contrato até o final de 25 só né? mas parece que ele pede dois anos de contrato e mais uma opção de renovação de mais um ano serão 6 milhões de euros em dois anos salário de 1 milhão e meio por mês e ele teria premiações por gols marcados por títulos conquistados essas coisas todas e em luvas ele pede 2 milhões de euros claro que serão diluídos num contrato de dois anos esses dois milhões serão divididos em 24 parcelas deve dar uns 80 mil euros a mais por mês aí uns 300 mil a mais vai ser isso ele vai chegar perto que ganha o coronado e um pouquinho acima do que ganha o Yuri Alberto é isso mas é um jogador de renome mundial isso ninguém pode negar aí todo mundo fala pô alguns tem que pensar que o Corinthians é grande tem que pensar como presidente do Corinthians eu acho que ele pensou Balotelli não é um grande nome não tá na evidência toda mas é um grande nome dentro das condições financeiras do Corinthians uma tacada de mestre se ele chegar aqui e produzir um gol a cada dois jogos que é uma média sensacional pra um centroavante aqui no Brasil ele vai estar numa média top e com certeza o jeito aguerrido maloqueirão o jeito tal eu acho que vai se dar muito bem aqui pra mim o Mario Balotelli é 880 ele vai fazer muito sucesso ou vai ser um tiro no pé mas todo jogador temos o risco né nenhum jogador vem com sinônimo de garantia de sucesso mas tá tentando e tem que tentar mesmo porque esse elenco que foi montado no primeiro semestre é horripilante né ainda mais com o resto que sobrou no ano passado só por Deus eu acho que nesse momento tem que se testar o Hugo o Nonelli tem medo de sair do gol tá chegando um zagueiro tá vindo o volante né eu acho que o Corinthians vai começar a tomar corpo o Ramon Dias já queria o garro o ano passado no Vasco ele gosta do futebol do jogador ele entende como usar o jogador eu acho que ele pode recuperar até o Fausto Vera que seria reforço sim se ele voltar a jogar o que jogava em 22 e é o Corinthians tentando buscar um caminho tentando buscar um corpo né mas Balotelli seria a cereja do bolo pode ser se ele chegar aqui fazendo gol gente ah Marcos mas ele na folga ele vai fazer cara é a vida dele eu não tô nem aí pra vida dele pessoal quero saber dentro de campo é isso que eu penso e se dentro de campo ele trouxe o resultado que estamos precisando e esperando que ele traga caso ele concretize a contratação tá tudo certo irmão pau no gato certo? pau no gato eu não tô nem aí pro extra campo mais ah o jogador é bonzinho e tal mas não faz gol não resolve o meu problema é bonito se é bonito se atrapalha eu quero saber se é bonito se é feio eu quero bola na rede eu quero resultado eu quero time aguerrido com raça com coração com determinação e é isso que eu espero então eu vou aguardar as negociações que caminham e parece que avançam e avançam muito nas últimas horas e pode pintar sim o anúncio de balotelli no Corinthians é real é fato pode acontecer e agora é o seguinte inscreva-se no canal deixa o like no seu comentário e responde aqui embaixo nos comentários você aprova Mário Balotelli no Corinthians se sim por que você gostaria de ver o Balotelli no Timão e se você não aprova por qual motivo você não traria Mário Balotelli levando-se em consideração que nós temos hoje um ataque do Corinthians e o custo que nós temos né eu particularmente estava com sabe estava até com um pezinho na dúvida hoje já não vem Balotelli busca no aeroporto vem pro Timão porque vamos tentar alguma coisa é um ato de desespero já mas eu acredito que Balotelli pode render e muito com a camisa do Corinthians então Mário Balotelli que parecia né uma utopia é mais real do que nós pensamos e pode sim pintar no Corinthians a qualquer momento a qualquer momento pode estourar aí uma negociação e nós trazemos pra vocês o anúncio da chegada de Mário Balotelli legal e o Corinthians vai voltar pro mercado nos próximos dias após conversas com o treinador Ramon Dias o Corinthians terá que correr contra o tempo pra reforçar a equipe tá ok? inscreva-se no canal deixa o like o comentário ativa o sino de notificações lembrando a noite tem live e voltamos pra estarmos juntos pra falar de Corinthians e quem sabe né já com novidades essa noite é a nossa expectativa tamo junto e vai Corinthians e vai até o próximo tchau 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 tchau